Estamos de volta com o Fisca Entrevista e a convidada de hoje é a Maria Luíza, que é a presidente da Copervi e nós estamos falando sobre as questões do vestibular. Então, vamos falar sobre a taxa da inscrição, quanto custa e como funciona se o candidato não tem condições financeiras. Então, a taxa permaneceu no valor do ano passado, R$ 125,00. O candidato tem chance de pedir isenção da taxa de 5 de setembro a 25 de setembro, porque no dia 28 vai ser disponibilizado quem teve direito a ganhar e quem não teve. Então, ele ainda tem do dia 28, quando for divulgado, ou 29, até o dia 4, para ver se consegue, ele efetiva a inscrição e paga no dia 5. Pagando é que ele vai efetivar. Todas essas orientações estão no edital, porque se ele ganhou, automaticamente a inscrição foi efetivada. Quem é que tem direito a pedir? Pessoas que estão inscritas no NIS, pelo Cade Único, que se chama, e pela Lei 12.799, que também são alunos que cursaram integramente em escola pública ou em escola particular, como bolsista integral. Ele tem que comprovar isso. E todas as orientações estão dentro do edital, para que a gente possa ver se, de fato, ele tem o direito, dentro da questão da renda. Não adianta ter cursado em escola pública, se ele tem renda suficiente, ele vai pagar. Então, ele tem que olhar tudo isso. Perfeito. Nós falamos antes sobre os deficientes, e aí uma questão para essas vagas reservadas para os deficientes, que a gente faz, como é a acessibilidade na hora de fazer a prova? O candidato tem direito a pedir as condições que ele vai precisar. Desde quem é canhoto, pode informar, que a gente já procura alocar com carteira, ou se for cadeira de braço para canhoto, ou então carteira onde ele possa estar fazendo. Até prova em braile. O cego que utiliza braile, ele tem a prova transcrita para o braile, desde que informe. Professor ledor. Da mesma forma. Uma coisa que já não é mais necessário pedir, é necessário informar, e tem que colocar, mas que a UFIS, que já oferece para todos que informam, ele só vai... não é feito especialmente para um ou dois candidatos, mas para todos aqueles que pedem, é o oferecimento da prova em libras. Desde o vestibular 2012, a Copervi tem traduzido as provas para libras integralmente. Então, o candidato basta informar, colocar, porque já não é especial. Por exemplo, o braile só vai ser feita a prova se tiver algum candidato que peça. A da Libra já é feita, já faz parte, inclusive o edital, até o início das inscrições, ou logo na primeira semana, sempre já está disponibilizado, também em libras, o edital na nossa página. Isso desde o vestibular 2012, ano de 2011. E em quantas cidades as provas são oferecidas? As provas serão oferecidas nas mesmas 23 cidades que já foram feitas no vestibular 2017, e na Grande Florianópolis atende Palhoça, São José, o Norte da Ilha, a Biguaçu. Então, de acordo com as inscrições, a gente vai ver todas as escolas que serão oferecidas na Grande Florianópolis. E para o dia das provas, então, que recomendações, assim, daria para as pessoas prepararem, né? O que levar, o que não levar? Eu, antes do dia das provas, se me permite, Tassiane, eu acho que é importante o candidato lembrar, sim, de algumas coisas agora. Focar nos estudos, fazer a leitura das obras literárias, que muitas vezes eles acham que deixa as obras literárias, alguns até acham, um resumo eu resolvo. O resumo traz pontos principais. Quando a gente disponibiliza as obras literárias, a listagem, a gente coloca ali que é importante a leitura integral das obras, porque pode ser questionado toda a parte sócio-histórico-cultural da época em que a obra foi escrita. Então, o que acontece com isso? Pode estar em qualquer disciplina, seja ela história, geografia, biologia, às vezes até a matemática ou a química tem algo que envolve aquela... Então, isso é bem importante. Específico do dia das provas, eles já podem começar a marcar, ver no edital. Não, não levar nada. Aí pede, aí pode, tudo isso é proibido. Então, se puder não levar, é melhor. O celular, não portar celular, levar caneta transparente, fabricado em material transparente, lanches, ninguém vai pro vestibular pra concentrar na prova e fazer lanche. Lógico que algumas coisas, por exemplo, uma barrinha de cereal, um chocolate, uma água, desde que seja em garrafa transparente, isso é importante. Porque, às vezes, saiu de casa muito cedo, meio-dia, uma barrinha de cereal no meio da tarde que ele vai pegar discretamente. Ele não tem momento pro lanche. Então, e a documentação. Aquilo que fez de inscrição, leve esses documentos. Porque o fiscal vai pedir na hora e ele vai ter que comprovar que é ele mesmo. Isso é uma questão de segurança que é importante pra cada candidato que fez e pagou sua inscrição. É o comprovante de pagamento e a identidade. E a identidade. Tem a questão do... tá no edital o que ele deve imprimir e levar. Isso é segurança pra ele. Certo. Lógico, é importante destacar, aconteceu, a gente não deseja, mas perdeu, foi roubado, na semana do vestibular, faça o boletim de ocorrência, vai apresentar. Na hora que tá indo fazer o vestibular, tá? Aconteceu, ai, deixou cair, chegou lá, ele vai ter que passar pela coordenação, vai fazer condicional a levar o boletim depois. Ele não vai ser impedido de fazer a prova porque chegou lá só com, vamos dizer, ah, ele ficou com a identidade e caiu o comprovante, ele não vai ser impedido de fazer. Ele olha no edital que ali tem tudo que ele deve fazer se acontecer alguma coisa inesperada, desagradável, tá? Pra não perder a sua prova. Porque acontece. Acontece. A gente não gostaria, mas acontece. Certo. E quando são divulgados os resultados do vestibular? Nós não temos no nosso edital prazo pra dia pra divulgar. Algumas instituições até colocam. A gente tem procurado, trabalhado sempre pra fazer na primeira quinzena de janeiro, tá? Até o final da primeira quinzena. Ano passado a gente conseguiu soltar, depois de todo, o processo no dia 10. Por que que a gente coloca? O candidato hoje tem direito a pedir vistas das suas provas descritivas e da redação. Esse é um processo que demanda um trabalho posterior, além da correção das objetivas. O processo de correção não tem um prazo, nós temos que fechar em dois dias, em três dias. Não. Às vezes é um processo mais demorado. então a gente não pode colocar agora, até porque depende tudo da demanda também. Sim. Nós não sabemos, nós já tivemos vestibular com 41 mil, quase 42 mil candidatos, 41 mil no 800 e pouco. Podemos ter 33 mil, 36, porque depende e daí desses quantos vão passar pra correção. É muita prova de correção. Então, é, lógico que nem todas vão pra correção. Isso é porque candidato que não fez, todas as provas automaticamente ele já está reprovado, porque não, pra ele, ser aprovado e passar a concorrer à classificação, ele tem que comparecer aos três dias, ele precisa obrigatoriamente atender os pontos de corte previstos pro seu curso e tá dentro do limite de número de provas que serão corrigidas. qual é esse limite? Pra medicina, por exemplo, pra todos os cursos acima de cinco candidatos vaga, se faz até 500 provas. Então, os 500 que estão com pontuação mais alta é que terão as provas corrigidas. E aí, a gente não sabe o número que vai corrigir. Então, isso não se dá um dia. A gente tem trabalhado pra divulgar na primeira quinzena. pra quem não conseguiu classificar no vestibular, quais são as outras alternativas, então, pra acessar essas vagas da UFSC, né? Então, o SISU... A UFSC tem que aderir ao SISU, tá? E lógico que tem feito isso todo ano, então, por isso, às vezes, tem candidatos que ficam ligando. Ah, saiu o edital do vestibular, por que não saiu o edital do SISU? É uma outra inscrição. É outra inscrição. Quem se inscreve pro vestibular não tá garantido inscrito pro SISU, tá? É importante o candidato também ver que se ele já tem, às vezes, a inscrição do SISU sai após o nosso resultado do vestibular. Se ele já foi aprovado, ele não precisa se inscrever. E tem alguns que mesmo aprovado e depois gera chamadas posteriores, porque ele foi selecionado nos dois. Então, que ele fique atento. Foi aprovado no vestibular, ele já tem a UFSC garantida, tá? Ele não precisa se inscrever no SISU. Então tá, são essas as questões. Muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço. É importante a gente estar divulgando o trabalho que está fazendo pra termos os novos alunos de graduação entrando em março de 2018. Então tá. Agradeço bastante. Obrigada. Se quiser deixar mais alguma dica importante aí pros candidatos. Olha, estudem, porque a UFSC, como é o nosso, mote de campanha esse ano, é um mundo de possibilidades que não fica só restrita à universidade, mas abre pro mundo mesmo. Então, se tem vontade, não desista e siga estudando até a data do vestibular. E abre mesmo. Obrigada. Então fique ligado, acesse o edital através do site vestibular2018.ufsc.br e boa sorte. 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 Tchau.